No coração da Zona Norte de São Paulo, onde a paixão encontra o desempenho, a FSD celebra 20 anos, duas décadas de excelência automotiva, fundada pelo visionário Flávio Safradora, cujo legado perdura até a presente data com sua família. Localizada na Avenida Engenheiro Caetano Alves 4101, nossa loja é testemunho da paixão de Flávio e do compromisso duradouro em realizar sonhos. Embora o Flávio tenha nos deixado, a sua família carrega adiante a tocha alimentada pelo mesmo amor por carros e pela busca incansável de tornar sonhos realidade. Desde 2004, a loja se destaca entre as demais na região, especializando em oferecer veículos novos e seminovos nacionais e importados. Atualmente, são 14 instituições financeiras nos apoiando, capacitando você a transformar o carro dos sonhos em realidade. Comprando com a FSD, você tem várias opções de crédito. Além do financiamento tradicional, a FSD concede a você uma opção inovadora, financiar o seu carro inteiramente com o seu cartão de crédito, sem comprometer o seu limite e sem alienar o seu carro. Essa pode ser a forma prática e rápida de realizar o sonho de um seminovo ou novo na sua garagem. Torne o seu sonho realidade. FSD, onde a paixão conduz à excelência.